...mandado para essas obras de hoje no dia, de Copa do Mundo, ele ia para nada. Eles estão devendo os fornecedores 4 meses. 4 meses. E estão devendo aos empreiteiros 6 meses. Então a situação complicada, as pessoas perguntam, mas para que você vai pegar um negócio desse? Eu pergunto, e se eu não pegar, quem vai pegar? Vai ser o vice-governador que ajudou a funcionar o Estado? Ele é vice-governador, e é secretário de obras. Eu estive na região serrana. Está aqui o pessoalzinho? Ó, o dinheiro que veio para fazer casa sumiu. Botaram na mão do prefeito de Petrópolis para caçar. Botou na mão do prefeito de Primo para caçar. Botou na mão do secretário de obras, o dinheiro sumiu. O secretário de obras é o vice-governador. Salve, Marinha, que não consegue ser caçado. Então, então, Marcelo, botar na mão do atual vice-governador, terrar mais aqui o Estado. O outro candidato, o outro candidato, o candidato do PT, ele disse, desculpa. Acabou com o Nóis Guastu, acabou com o Nóis Guastu. Ele era cara de cara, agora é cara de pau. É o rapaz. Eu fui no debate com ele, porque eu não perfeito de todas as pessoas. Eu não debate, a professora da faculdade falou assim, Cada um faz uma pergunta forte. Primeiro, o senhor líder é verbo. Pode ser a outra. Ele perguntou, eu respondi. Chegou a minha hora de fazer a pergunta. Eu falei, olha, essa aqui é a minha carteira de trabalho. Eu tive a minha carteira de trabalho na bolsa. E disse que ela ia assinando aqui pela Rádio Cultura, pela Rádio Campos de Tesoura, pela Rádio Turbino, Rio de Janeiro, pela Rádio Melodinha, todas as horas que eu trabalhei. Eu queria conhecer a sua carteira de trabalho. Aí o povo começou a rir e aí, olá. O povo veio falar, fazer carteira de trabalho, o povo, o cabelo é bom. Aí ele virou e disse, olha, eu vou ser sincero, eu não tenho carteira de trabalho. Aí a professora começou, que é replicado, e eu vou reformular a pergunta. Por quê? Pode ser que ele não tenha carteira de trabalho, mas tem uma profissão. E qualquer profissão é digna. Você vê? Nós conhecemos políticos, são pessoas humildes, mas são grandes políticos. O Lula era um metalúrgico, tinha uma profissão, que chegou ao presidente da República, com o grande presidente. Eu queria saber, qual é a profissão do nosso senador? O senhor se formou em quê? Aí, ah, não, o quê? Então, o professor, olha o tempo, eu acho que vai o tempo. Aí, ele disse, não, eu não me formei. Como o senhor não formou? O senhor não fazia faculdade? Ele disse, não, o que é o seguinte? Eu era do partido, do PCdoB, e eles pagavam eu perder de ano para fazer passear, não era para passar de ano. Como é que é? É! Porque se eu passasse de ano, eu tinha que sair da faculdade. Então, eu tinha que perder de ano para continuar fazendo passear. Meus amigos, isso é uma dojeira. Quantas pessoas sonham em dar um filho a oportunidade de se formar, de estudar, ter uma bolsa de estudo, do centro, receber uma bolsa de estudo para perder de ano? Aí, eu falei, então, me diga aqui, qual é a sua profissão, afinal? Ele disse, eu sou político. Eu tirei, mas desde quando político é profissão? Eu sei que profissão é dentista, médico, radialista, professor, advogado, pedreiro. Política é a profissão. Aí, o povo, o bebê, eu falei, olha, você sabe o que é, meu? Política é missão, não é profissão. Profissão é outra coisa. O povo, desculpa o termo, está cansado. E é por isso que o povo está protestando do político profissional. Aquele que não tem uma profissão e faz da política um meio de vida. Isso não pode ser. Eu admiro você falar uma coisa dessa. Saiu vaiado. Imagina o Estado na mão da pessoa dessa. Que experiência que tem para pegar um Estado complicado, difícil, a situação econômica que eu relati. Eu não estou nem questionando quem não é, Iguaçúas. Eu digo uma pessoa que não tem formação nenhuma e a vida inteira só fez política, 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 que não estudou e não se dedicou a se preparar para o eventual governo do Estado. Eu quero dizer a vocês que eu estou preparado. Eu quero dizer